Eu sou multado, multado, você é multado, você é multado, qual é o valor? 2 mil reais, não vou pagar, eu não estou, olha a colaboração que tem aqui, não tem nada aqui, vocês estão, vocês não podem, não estão porra nenhuma, então, eu estou amado, vamos conversar de nada, você está o máximo, mas como é que eu vou me mudar aqui, não tem nada, como é cachorro, vem cá, vem aqui, vem cá, vem aqui, filma, olha a arma dele ali, olha o tamanho da arma, olha, vem cá, filma, olha o guardão ali, tudo bem. Olá, meus amigos, deputado, tenente, coronel Zucco, aqui do nosso Rio Grande, é estarecedor assistir pessoas de bem, que geram empregos, renda e impostos, sendo tratados como fora da lei, como mostra esse vergonhoso vídeo, um pequeno empresário do município de Morro Redondo, no sul do nosso estado, foi abordado e multado porque trabalhava honestamente, são casos que se repetem diariamente aqui no Rio Grande e que devem ser denunciados, não permitamos tamanha justiça, é inadmissível ver homens e mulheres, dignos e trabalhadores, serem humilhados de forma estúpida e arrogante, mesmo que estejam cumprindo a lei. Qual aglomeração foi vista? Chega do fecha tudo, do fique em casa, chega de politicagem, o desespero dele é o mesmo desespero de todos aqueles que precisam trabalhar para sobreviver, mesmo em condições difíceis na pandemia. Deixo aqui publicamente o meu repúdio, o meu protesto, a minha solidariedade aos empresários de todos os tamanhos. Não desistam, continuem mantendo a roda economia girando. Vocês são os verdadeiros heróis da pandemia. A vocês a minha melhor continência, o meu respeito e a minha solidariedade.